Revista em cadeia pública termina com apreensão de celulares, armas artesanais e até entorpecentes, na Raimundo Vidal Pessoa. Prefeitura desinfeta a área inundada pela cheia do Rio Negro no centro de Manaus. E ainda a Semana do Meio Ambiente mobiliza estudantes que dão exemplo de consciência ambiental. Agora, no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Na Semana do Meio Ambiente, 300 alunos da rede pública de ensino estão dando um exemplo de consciência ambiental na zona norte de Manaus. Confira na reportagem de Nausila Campos e Marcos Feitosa. Para os alunos de três escolas do bairro Jorge Teixeira, na zona leste, fazer coleta seletiva virou brincadeira. A regra aqui é coletar o maior número possível de garrafas PETs para enviar a reciclagem. A iniciativa é da Associação de Moradores do Bairro, que começou ações como essa para deixar as ruas mais limpas. Nós nos unimos para nós fazermos uma diferença na nossa comunidade. Se fala tanto do meio ambiente, mas parece que nas comunidades, nas periferias não chega. Nós nos preocupamos e nós fizemos essa parceria e a comunidade recebeu muito bem. Em parceria da Associação de Moradores do ProUrb, está aí de três escolas da área, que é o Temístico Pinheiro Gadelha, o Álvaro Vale e o Paulo Pinto Neri. São 300 alunos que têm entre 10 e 14 anos de idade. As escolas organizaram uma competição e saia ganhando quem recolhesse mais garrafas. Só que no final, quem acabou ganhando mesmo foi o meio ambiente. E esses pequenos cidadãos já sabem como dar o bom exemplo. É bom participar, né, para manter o ambiente bem organizado. Assim, é um modo de incentivar as pessoas a não jogarem lixo na rua. Muito legal, muito bom para a comunidade. Vem trazer um incentivo para nós também, né, não deixar lixo nas ruas, porque essa poluição não faz bem para a comunidade. Então, gente, vamos reciclar, né. Com o Rio Negro atingindo a marca de 29 metros e 31 centímetros, as galerias inundadas na área do Centro Histórico transbordaram na Rua dos Barés, levando todo o esgoto para perto dos comerciantes e pedestres. Para amenizar o problema, a Prefeitura de Manaus realizou na manhã de hoje a desinfecção da área com produtos químicos. A Defesa Civil de Manaus, em parceria com a Manaus Ambiental e a Secretaria Estadual de Infraestrutura, realizaram hoje a descontaminação da água que inundou a Rua dos Barés, no centro. A ação, que ocorreu com o despejo de produtos químicos e desinfetantes, matou as bactérias que estavam se reproduzindo na água e gerando o odor que incomodava os trabalhadores do local. 500 trabalhadores do setor do comércio e serviço que têm renda familiar de até um salário mínimo e meio vão receber da Prefeitura bolsas de inglês e espanhol a partir do mês de agosto deste ano. A lei do programa Bolsa Idiomas, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Manaus, foi sancionada pelo prefeito Arthur Neto na manhã desta quinta-feira. A Bolsa pode ser total ou parcial e é voltada exclusivamente a famílias que não têm condições de pagar cursos particulares de idiomas. O critério de seleção dos participantes será sempre com critério socioeconômico. A renda per capita tem que ser de um salário e meio. Inicialmente, o foco do programa é capacitar 500 trabalhadores para a Copa do Mundo de 2014, mas após o evento, a Bolsa será ampliada a toda a população. A Copa é um grande pretexto para a gente começar a transformar o nosso povo num povo bilingue, que fale pelo menos mais uma língua além do português. Estamos oferecendo inicialmente o espanhol e o inglês. São duas línguas utilíssimas, o espanhol muito falado no mundo e o inglês falado no mundo inteiro. E depois nós vamos prosseguir. Cursos de língua estrangeira para servidores públicos municipais que vão atuar na Copa do Mundo já iniciaram neste ano. De acordo com a Prefeitura de Manaus, até o ano que vem, com o programa Bolsa Idiomas, o número de profissionais capacitados em atendimento ao público vai ser suficiente para atender os turistas que visitarem a capital durante o evento. Nós estamos fazendo, a Prefeitura já está treinando 660 servidores seus. Pessoal do SAMU, do Manaus Trans, da Guarda Municipal e do Manaus Cult já estão sendo treinados há dois meses, já começaram as aulas. Aí agora a Prefeitura, com o programa Bolsa Idiomas, vai para esses permissionários, as pessoas que vão trabalhar no atendimento na Copa do Mundo. E ainda nesta edição, brincadeiras e oficinas divertem e ensinam crianças a cuidar do meio ambiente. E no próximo bloco, polícia faz revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e encontra celulares, armas artesanais e até entorpecentes nas celas. A gente volta já. Polícia Militar realiza revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa durante toda a manhã de hoje e encontra até entorpecentes em poder dos presos. 131 homens da Polícia Militar do Comando de Policiamento Especial CPE realizaram hoje na cadeia pública Vidal Pessoa uma varredura na ala masculina do presídio. Segundo o comando da revista, a operação que iniciou às 6 da manhã foi solicitada pela SEJUIS, Secretaria de Justiça e Cidadania. Ontem nós tivemos uma exoneração do diretor, a partir de hoje a cadeia já está com outro diretor e para fortalecer ainda mais a nova direção, a Polícia Militar está feita numa revista preventiva. Logo nas primeiras horas da revista foram encontrados objetos que são proibidos na cadeia. Nós já tiramos estoque, já encontramos telefone celular, até agora nós estamos procurando se existe arma de fogo no presídio. Parentes de detentos que aguardavam o horário de visitas ficaram apreensivos, porque o serviço foi suspenso. Estou preocupada porque eu queria ver minha filha, inclusive eu trabalho, né? Voltei hoje no meu trabalho por causa dessa visita. O mesmo direito humano devia estar aqui para informar o pessoal. A revista se estendeu até às 14 horas. Foram encontrados nas celas em poder dos internos 48 celulares, 30 armas artesanais, 8 trouxinhas de entorpecentes, além de serras, serrotes, chips e carregadores para celular. As Forças Armadas divulgaram hoje o balanço da Operação Ágata 7 do Plano Estratégico de Fronteiras do Brasil. Órgãos federais, estaduais e militares realizaram atendimentos médicos e de cidadania a mais de 30 mil pessoas. E ainda foram realizadas apreensões de drogas e combate ao contrabando. Foram 20 dias de operações em todas as regiões de fronteiras com os países sul-americanos. A Ágata 7 foi a maior operação desse tipo já realizada no Brasil e custou só na Amazônia 14 milhões de reais. A intenção foi reforçar a soberania nacional nas regiões mais vulneráveis, a atuação de narcotraficantes, madeireiros e contrabandistas. Toda a ação que nós realizamos na faixa de fronteira, e a gente procura dar visibilidade por causa disso, ela tem um caráter de soazório, para mostrar que não vale a pena operar no território brasileiro. Então, quando se fala de Farc, se fala de narcotráfico também. Então, vejam que há plantio de coca no território do Peru, junto ao Rio Javari, ou seja, a poucos metros da fronteira do Brasil, mas não há plantio de coca no lado brasileiro. É porque eles sabem que não vale a pena, porque se torna inviável. A gente tem procurado estar presente, fiscalizando permanentemente qualquer notícia de que pode ser um plantio de cocaína em algum local, a gente imediatamente vai lá verificar e temos tido sucesso nesse sentido. Entre as apreensões estão 53 quilos de drogas, 4.431 metros cúbicos de madeira e 15 mil reais em contrabando, além de 52 mil reais de evasão de divisas detectados durante a Ágata 7. Os militares também localizaram explodir uma pista de pouso clandestina em uma área de garimpo na região de Surucucu, em Roraima. Para o comandante do CMA, o número do efetivo das Forças Armadas na Amazônia, que deve chegar a 40 mil até o fim do ano, ainda é pouco para cobrir o tamanho da área monitorada. Mas a maior dificuldade ainda são de ordem logística e tecnológica. Hoje, suficiente não é. A gente precisa evoluir. Mas essa evolução tem que ser muito mais com caráter qualitativo, ou seja, nós precisamos incorporar mais tecnologia, muito mais tecnologia aos nossos sistemas de monitoramento, de vigilância na faixa de fronteira e temos que ter muito mais mobilidade também para deslocar as unidades operacionais. Então é isso que nós estamos perseguindo. No próximo bloco, Novo Shopping deve entregar mais de 10 mil pessoas em Manaus. E ainda, crianças aprendem brincando a preservar o meio ambiente. É só um instante. Música... Manaus vai ganhar mais um grande shopping para atender principalmente a Zona Norte, uma das mais populosas da cidade. O lançamento foi ontem à noite, com a presença de autoridades e investidores. De acordo com o projeto, o Shopping Via Norte vai ser entregue em outubro do ano que vem e vai abrigar 180 lojas, 3 mil vagas de estacionamento, 9 lojas âncoras, 5 megalojas e vai contar com os serviços oferecidos pelo PAC e o Manaus Fácil. Os investimentos já são calculados em quase 300 milhões de reais e devem empregar mais de 10 mil pessoas, direta e indiretamente, durante as obras e quando ficar pronto. Um contexto de um projeto multiuso. Na verdade, nós temos 560 mil metros de terreno, onde faremos o shopping, faremos prédios de escritório, faremos um hotel. Segundo os investidores, a escolha da Zona Norte é porque a área conta com quase 700 mil habitantes, uma das mais populosas da cidade. Pesquisas que demonstraram a carência que existe na região e as oportunidades estão abertas para isso. Nós estamos levando para lá não só um shopping, você sabe disso, nós estamos levando muito mais do que isso, estamos levando um projeto completo. O prefeito de Manaus disse que os investimentos desse porte contam com o apoio do poder público. Se acha que é um círculo virtuoso que se estabelece. Na medida em que vem um investimento importante, a gente se motiva e se obriga a fazer o investimento também na infraestrutura. Na Semana do Meio Ambiente, crianças aprendem brincando a preservar e a dar valor ao espaço em que vivem. A primeira semana de sustentabilidade acontece em um shopping da cidade. Com muitas brincadeiras, oficinas e atividades, crianças de 5 a 12 anos têm aqui, neste espaço, a oportunidade de se divertir ao mesmo tempo em que aprendem sobre reciclagem e preservação do meio ambiente. A primeira semana da sustentabilidade vai até o domingo, dia 9. E a ideia é ajudar a formar uma consciência ambiental nos jovens, para que eles comecem desde já a conhecer e dar importância ao local em que vivem, principalmente aqui na região amazônica. Incentivando a criatividade dela, a gente cria brinquedos e aproxima mais da preservação do meio ambiente. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê. E o Jornal da Cultura fica por aqui.